Música 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 Pois, pois, na cada ausência que não tive foi o foco de nossa motivação. Eu não mostro, se não tem um plantelo eu não tinha que ganhar hoje, com as baixas que eu não tive. Então, eu não fortalei esse grupo. Eu não fortalei esse grupo para modo, era tchau e adversidade para o jogo. Mas é importante que a vitória, um adversário chilindro, um adversário que até pouco tempo na página fanata considera a melhor equipa do Santiago Sul, na sexta-feira. Não consegui mesmo qualquer desfalho. Um desfalho que assim nunca tinha um experimento que jogava. Mas se não tinha, não bem julga-lhe qualquer força que não se não tenha. Bovince é a melhor equipa de campeonato. Começa em primeiro lugar. Cada vez mais uma equipa que caminha para o título. Oito pontos de vantagem sobre a carência em terceiro lugar, nove em relação ao Sporting. Gaston falou-se um caminho mais fácil ou não, mas não sabiam encaminhados para aquele que é o objetivo da equipe. Não, não, não. A caminhada é mais fácil. Ninguém ganha campeão de hoje com oito vitórias ou não oito jogos. Então é que é nosso que isso vai fazer. Não tem que encarar todo o jogo de igual forma. Todo o jogo para nós em um final. Gosto e descansa e prepara para sexta-feira. Se nunca encarar assim, por que tempo não estou querendo desleixo. Por isso não tem que estar com penachão, trabalho, dedicação e humildade. Se não, nunca está em um momento em frente. Porque é muito bom! Casal! 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 Casal!